Música Buscar o fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem e das cooperativas e associações de catadores além de fazer com que os municípios catarinenses implantem a coleta seletiva de recicláveis tanto de resíduos secos como também dos resíduos orgânicos Esses são alguns dos objetivos da Frente Parlamentar da Reciclagem lançada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina A gente teve a instalação, mas já abrimos para o debate teve uma ampla participação, inclusive de várias regiões do estado de Santa Catarina com cooperativas, associações, pessoas que trabalham com educação ambiental representantes de municípios, também representantes empresariais do setor da reciclagem Eu acredito que foi um grande sucesso esse lançamento e essa instalação e que a gente tenha aí a intenção de garantir que a gente tenha uma agenda pelo menos bimestral de funcionamento da Frente Parlamentar Pessoas que trabalham com reciclagem de materiais e representantes de entidades ligadas aos catadores e catadoras participaram do lançamento da Frente Parlamentar Eles falaram sobre as dificuldades enfrentadas e sobre as expectativas para o futuro Para a nossa categoria está um pouco difícil, falta muito incentivo ainda Eu creio que com essa Frente Parlamentar, com os deputados puxaram e também com toda essa riqueza desse evento que teve hoje aqui na Assembleia A gente consiga avançar, porque os municípios hoje, está muito precária ainda as estruturas está muito precária a política que não é cumprida A política nacional dos resíduos sólidos, a lei 12.305, ainda não se cumpre dentro do município Hoje as cooperativas e associações estão passando por dificuldades em termos de valores Então teve uma baixa, isso é todo o setor da reciclagem Mas ainda buscamos melhorias e acreditamos que terá dias melhores E com essa Frente Parlamentar eu acredito que vai ter muitas mudanças para todas as cooperativas e associações e todos os catadores que trabalham nessa área E espero um salário digno para todas as cooperativas e associações e que todos sejam reconhecidos como categoria, que hoje somos categorias